Música 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 Vamos ver na escuta, vamos dar Música 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 Pode me tentar um ultimo? O que acha? Não fecha o ultimo, pode ir no ultimo? Música 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 É bom Você pode ir para o Baron? Eu tenho CP para o Baron Agora eu vou para o HP não smite Ok A toa que está bate lá arrumando a wave ainda Temos aqui Tem o arge no bagulho Finalmente alguém da Loud fez isso Dinkedão, GG é o meu saco Boa, caralho Boa, mano, alguém tem que falar isso Cara, a Loud rapaz é um time Que a gente vem todo na escuta Mano, as vezes os caras dão Tipo, eles pegam duas que o tipo Aqui, tá ligado, e os caras já estão GG, 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 contra a Pay foi só isso Os caras matavam uma pessoa e ficavam GG, GG, GG Mano, tão muito emocionado a Loud Tão muito emocionado, tem que dar uma relaxada Tem que dar uma relaxada E do Olaf Olaf não tem freche Boa, né, Bolt Tô vivo, viu, se essa parte não é ruim Vai dar um slow? Vai dar um slow? Vou dar um 108 Fala, Dudes Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim Agora tem Wiccan, Wiccan O Dudes falou eu saio? Eu não sei se foi o pior, foi o grebe que ele tomou desse jeito Ou Ele teve um derrame aqui, né Acho que ele teve algum derrame, alguma coisa aqui pra falar que ele saia dessa play Olha a situação que esse cara se meteu Sai daqui, pra ele sair daqui só se for direto pra cadeia Porque não tem nenhum outro lugar que esse cara sai daqui Não existe essa possibilidade Olha a situação que esse animal se meteu Eu acho que nós podemos ir, nós podemos ir Você quer ir? Você quer ir? Vamos, vamos Eu tenho, eu tenho Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Eu não tenho hook Estou caindo, estou caindo Ok, eu tenho, eu tenho Eu tenho Eu tenho hook Pô, o Jinkedo tentou, hein, mano Eu estou na tower, eu estou na tower Vai voltando? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Estou tankando a tower, estou tankando a tower Mata o Dicas aqui embaixo Não, 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 não Está vendo, né Eu, o... Eu matou Tá bom, o Drake é nosso, velho Acho que o Tyre está ali, tá bom, o Drake é nosso, velho Tá bom, o Drake é nosso, vou ter que voltar de novo O cara lançou um tá bom, o Drake é nosso depois dessa play Que isso, Dudão Tá bom, o Drake é nosso, velho Tá bom pra caralho Eu botei ult, mano, vai telando, Tyre Sei lá, que é aonde? Que? É, qualquer lugar, mano Tô indo aí, então Tá bom, tá bom Dá chase, dá chase, slow Você não morre pros dois, morre? Morro, mas... Acabou o Chakran, vai acabar o Chakran Tem pink? É, ele vai ter... Não, não Tá bom, puxa a mid, vamos pro Drake Eu tenho que ir, eu tenho que ir Eu tenho que ir Eu tenho que ir O Kaisa se esplitou Ele é 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 o Kaisa se esplitou E o Cels também, né, que ajudou Primeiro target, primeiro target Eu estou tudo bem, eu estou tudo bem Eu tenho o Kaisa, eu tenho o Kaisa Ok, vocês podem me ajudar Eu tenho o J, eu tenho o J Eu tenho... Jace, Jace, Jace Lâterna, Lâterna Eu estou morto? Eu posso ir Eu quero ir contra o Kaisa, galera Kaisa não for Kaisa é a sua Vamos lá, Kaisa é a sua Eu tenho Kaisa, 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 Kaisa Oh, meu Deus, o red berth O que é o Igor, p***? 2 segundos, 2 segundos Você pode ir? Sim, eu posso ir Sim Poder eu terminar? Eu acho que eu vou terminar Eu acho que eu vou terminar Eu acho que nós vamos resetar Não, eu vou resetar Não, eu vou resetar Vamos resetar Ok, reset, uma vez Não, eu vou resetar Ok, eu vou resetar Poxa, eu vou resetar Poxa, eu vou resetar Deve eu jogar jogos de 50 minutos, velho Ai, velho É contra a Loud Isso aqui é Framengo Eu só fiquei farmando Se não é sofrido, não é Framengo Se não é sofrido, não é Framengo Você não quer jogar jogo de... Dá JJ aqui, cara Para de matar o Minion Não Ah, meu, cadê? Ah, velho Tá bom Hoje é MVP do papai Mata ele, mata ele Ele só veio Mata ele Ah Mata ele Hoje é MVP do papai Black Bad Foi mesmo É, é, é Ah, eles estão batendo Caminho pode olhar Ok, Caminho não Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Ok Ele morreu Ele morreu Espera, ele vai ficar A direita A direita Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Boa Boa Vocês não precisam Me Você lutou? Eu só posso ser bot Eu posso... Coloque o ar, coloque o ar Eu estou tímido bot Mais um lado, mais um lado Não, 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 não Ok 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 Vamos, vou dar um tempo Não, não tem um tempo Iיי, você não pode Não tem um tempo Não, não tem um tempo Não tem um tempo Não tem um tempo No tempo Onde tem um tempo para aqui, se a Kabum para aqui, isso daqui seria um jogão, tá? Se a Kabum para isso daqui, seria um jogão, mas a Kabum não se atentou. Eles queriam daivar, mas não perceberam o quê? Não perceberam que era o Hobbs, porra! Tá de novo? Ele não tem flash. Ele não tem flash. Não leram o nick do cara. Beleza. Vou flash com esse cara. Aí é foda. Boa. Aí tem que... O que é que é isso? 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 O que é que você tem um item? Level 3. O que é que é isso? E não vai ter level 3! O que é isso? Nem o TT sabia. Mano, o TT tá tão away que ele comprou um Essence Reaver ali, level 3, e nem ele percebeu alguém que teve que questioná-lo. Alguém teve que questioná-lo para saber o que estava acontecendo. Nem ele acreditava. Feito. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele não vai ter level 3! O que é isso? Eu posso roubar a boxe? Eu posso roubar a boxe? Eu estou roubando a Dayana, ok? Eu posso ir, eu posso ir. Dayana, Dayana. Você pode puxar e dive? Sim, eu posso. Eles estão muito low. Eu posso ir, eu posso ir, eu posso ir. Espera, 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 tower, tower, tower. O que é isso? Que lapada, ****. Caralho, jogar de 3.000 é o sonho. Ok, eu vou indo. Junkie joga juntos? Eu vou em cima. TK, TK, TK também, TK também. Eu preciso 4 segundos. Ok. 3 segundos. Eu posso entrar novamente? Eu posso flash, eu posso flash. TK, 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 TK. TK, TK, TK. TK, 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 TK. Caralho, essa play aqui... TK, 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 TK. Black Q, Black Q. Ok, eu estou aqui, eu estou aqui. Legal, não é ruim. Você tem flash. Você pode ir para o time também. Eu não posso ir para a Leona atrás. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Mano, o Hobbs já queria trollar. Vocês perceberam o que o Hobbs queria fazer? Ele queria atacar o Lucy no meio dos caras. O Hobbs é aquele tipo que o cara que joga de TK e mata os aliados, tá ligado? Eu não posso ir para a Leona atrás. Não, não, não. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim, porra. Olha para o GG, olha para o GG. Eu não posso ir para a Leona atrás. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Estava, estava, estava. Aqui está o GG. Ai, estou tocando a torre. Eu estou indo para o Engage agora. Eu tenho B. Ok, eu tenho B. Pode jogar, então, Hobbs. Deixe ele vir, eu não vou ir. Deve ID. Estou morto. F***. F***. Bate. A gente ganha isso aqui. Bota o Watt. Bota o Watt. Bota o Watt. Camille, 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 Camille. Camille, Camille, Camille. Camille, Camille, Camille. Cuidado. Camille ainda. Geraldo chegando. Estou na Camille aqui. Esse jogo aqui foi jogal. Foi no Shin. Sem jogal. Sem flash. Sem flash, eu acho. Sem flash. O Lucy falou PT BR, deixa eu ver que eu não vi não. O que que ele falou? Estou morto. F***. Estou batendo. Bate. A gente ganha. O que é esse, pô? Ele não falou nada não. Ah, foi o Pi? Aí é f***. Como é que eu vou saber o que que ele falou então? Não, não. Eles estão jogando o Engage agora. Eu tenho o Pi, está tudo bem. Ok, eu tenho o Pi, pode ir. Pode jogar então, Rob. Deixe ele vir, eu não vou ir. Estou morto. Estou morto. F***. Eu não tenho Engage? Ele falou isso? F***. Não, cara... Vamos jogar então, Rob. Ah.., deixa ele vir, eu não vou ir. Não, Rapiz, ele não falou isso não. Antes daqui ainda? Eu tenho, eu tenho, eu tenho... Aqui se vu, GG. Ah, está atuando a torre. Eu tenho o Pi já. Eu tenho o Pi, está tudo bem. Não, ele falou They're looking to engage now, família Que que é isso? Para com isso, porra Tu falou português do caralho, tá de brincadeira Ai, tu tá com a tona Eu não tenho engage, não Eles querem dar engage agora Ele falou, meu amigo PTBR, e aonde? Vocês estão na Disney Ele falou, eles querem dar engage Agora, só que em inglês Meu amigo Eu não tenho engage, não A gente ganha isso aqui Bota o watch Tá aqui, tá aqui Camille, 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 Camille Cuidado Camille ainda Esse daqui foi jogão, hein, rapaziada Esse daqui foi jogão É um macho sem flash Sem flash Sem flash, eu acho Sem flash, ele, sem flash Pega ele? Sem flash, esse aí tá sem flash Barãozinho, barãozinho Barão, barão, barão Só vem barão, cara, só vem barão Morre, morre, morre Morre, morre, morre Já foi, é As combinações são as vezes Não, vai, sai pra cima, sai pra cima E pega fogo e dor no gauge Be careful for a Kali Ok, eu vou voltar o Rackanzinho Ok, eu vou voltar o Rackan, vou voltar o Rackan Só vai nele, só vai nele Ó, volta ele Tô nele Racka, Racka, Racka Racka, Racka Tem o Zona, tem o Zona Vai igual a Akali, guys Aí está Akali Ok Akali, 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 dead Kong can't go Aí está um Kong, Bini Tá morto aqui, matei Só, bordo, só bota esse marrom É eu e tu p*** Eles estão vindo Eles estão vindo Mas que f*** Ok, eu acho que eu posso terminar Eu tenho tempo Ok, ok, ok Não deixa clenar essa p*** Eu nem lembro quem ganhou esse jogo, mano Fica na frente, que eu vou ter lá Aí eu tenho outro summoner aqui Ó, vou ter lá aqui, vou ter lá aqui Esse aqui foi jogão, hein Ó, o Juan Só dá flashcard nele que a gente mata, tá? Espera o meu que está estacado Esse aqui foi jogão Qualquer coisa, give uma torre Deixa eu não tentar, deixa eu não tentar GG, tem que limpar o Wave, se tuar Vai ser muito forçado, hein, guys Eu não limpo o Wave, eu não limpo o Wave Então não se mata, não? Mesmo que 5 segundos pro Rackan Aí 1 segundo pro Rackan 3 pra Karsa Eles vão bater no Nexus Vou ter pra trás, vai pra trás Só dá 6, dá 6 Pode ir, pode ir Eu vou ter ulti em 3 segundos Eu te dou pé, eu te dou pé TF flashou Flash do TF Tem que se deser, tem que se deser Boa Boa Cara, o Wave é bom, né, mano? O Wave é bom, o Wave é bom Ó, Camille, Camille, dá pra chegar? Fecha, 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 fecha Sim, sim, sim Eu tô indo, eu tô indo Eu tô indo, eu tô indo Eu tô indo por causa do TF Eu mato o X, acho que só vem midi a gente tem também, se pá Ó, eu mato ela, eu pego ela, eu pego, eu pego Camille Eu não tô, tá? Tô aqui, tô aqui Só puxa a bot aí, se matar ela, eu ganho Ó, vem cá que eu pego ela Tô na Camille Eu vou pra Wave, tá? T da B, Bruno, protege o rib do midi comigo Eles puxam o bot, se pá Não, vamos, é GG bot não GG bot, 50, 60, segue pra Camille Então, mas... Eu vou dar B, eu vou dar B Não, 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 tu fica, tu fica É 3, eu vou dar B, eu vou dar B Eles vão tentar GG os dois aí Não, 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 não Eles vão me dar B, ok Pode lutar, pode lutar Lute isso aqui, lute isso aqui, lute Pode ir, pode lutar Cuidado que eu não acertei o Shuriken, tá? Faz logo Não ganhei? Não ganhei? Dá B, dá B alguém, dá B alguém Não, acho que tá suave Caralho, mano O Andy salvou esse jogo de formas imagináveis Caralho, 3016? Eu acho que esse jogo aqui Só quem ganhou mesmo foi quem não assistiu, tá rapaz? Porque esse jogo aqui é aquele típico jogo que nem quem ganhar vai ganhar E nem quem perder vai ganhar No final, todo mundo vai perder Até o League of Legends perdeu aqui com esse jogo Vocês podem... Me cancelar Sim, tem tempo Vamos, vamos Vamos Você ulti no enemy base? Olha, galera, só cancel o recalço, ok? Ok, talvez eu ulti agora Sim Ok, eu ulti Bate full, bate full Eu acabei de me dar conta Mano, olha essa play O Diamond Prox não fez nada Ele tinha flash, smite, ult, ele não fez nada Ele só morreu E olha isso daqui 1 barra 5, 1 barra 8, barra 4 E a porra do chat escolheu o Diamond Prox como MVP E esse cara comeu um By Burger, tá? Esse cara comeu o By Burger, o Diamond Prox Ele veio agradecer depois na DM Ele veio agradecer na DM depois Falando que tava muito bom o lanche Que ele não esperava Olha, galera, só cancel Merecido 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 Vai pro Nexus 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 Vai pro GG Pariu o back dela Faz um Ai, c***** Um bom jump aí Ô, vamo ganhar rápido aí, tá ligado? Quero comer Ficar em paz Ó, a Nida aqui em mim Ela não tem stopwatch Tô chegando Tô enchendo o saco dos dois vídeos aqui Tô matando, tô matando 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 Aqui Tô matando Tô matando Tô matando Tem uma Tô matando por tempo, porque os caras só pensam em lutar, só pensam em fightar, né, mano? Primeira vez que eu vejo a Red querendo ter tempo na frente. Posso só lutar aqui, mas o Braum vai chudar. Ó. Sem flash, Reneck? Vai, 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 vai. Olha o Braum, ó. Mata o Reneck, mata o Reneck. Olha ele, olha ele. Mata ele, mata ele, mata ele. Mata ele. Guys, eu tô out, gente. Fight back, mano. Mais? Keep fighting, keep fighting, keep fighting. They don't have everything, they don't have everything. Keep fighting. Keep fighting, keep fighting. Kata, go first, catch. Come, 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 come here, come here, come here. Let's go. Endo, he's taking in. Ok, ok. Come, meet, come meet. You're reporting both. Tower, 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 tower. Tower, tower, tower. Tower back, tower back. We're up, we're up, we're up. We're up, we're up. We're up. No, 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 no. Caralho! I'm in, zunia, zunia. Place me, place me, place me, place me. Look, guys, look, Kaisa. Kaisa, really low, Kaisa, really low. You guys win. I have 2, I have 2, I have. A Renzer's our line. Here's the one. Oh, I have 2, I have 2, I have 2, I have 3, I have 3. Kaisa, hemen, sage. Ah, it's a good thing. Ah, he's talking about the Redd saying, but it's not. It's a Renzer that's talking about it. He's, he's caught, he's caught. Tower, tower, tower. Tower. Tower, tower, tower. Tower, tower. Alright, alright, alright. Be sure to go. Guarda his body, don't go. Guarda his body. 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 Olha esses caras, o Arda é o corpinho dele. Guarda o corpinho dele, mano. O croque é bom, hein, rapaz. Eu vou falar pra vocês, mano. Eu tô achando que vai dar resga nas quartas aí. Vendo na escuta aqui, mano, a resga parece um time muito mais preparado que a Laude, tá ligado? Parece um time muito mais preparado, mano. Mano, vamos ver, vamos ver. A experiência é o que conta, né? A resga não tem nenhum jogador que nunca jogou nenhum playoff nem nada. Enquanto a Laude tem quatro jogadores que já foram campeões brasileiros, mano. Então, na teoria, é o momento da Laude fazer a experiência valer a pena. Senão fudeu, tá ligado? A experiência vai ter que ganhar. Porque a resga, mano, a galera, ninguém tem experiência de nada aqui. Boas, pega, pega. Levantei, levantei. Tá morto. Boa, boa. Levantei, levantei. Eu tenho que ler, cara. Ok, eu vou bater. TP, TP, Matinho. Ah, real, aqui, meu. Tu descendo, tu descendo. Fala, cara, real, gol. Vixe sem flash, vixe sem flash. Aqui, joga. Eu tô com os Ziggs, ô, gato. Não, eu tô com eles aqui. Ok, eu tô no Ziggs. C, 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 C. C, 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 C. O Ziggs tá parada perto. Eu tô indo, vete. C, 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 C. Quatroca. Deixa eu chegar, Viego. Ó, tem red-let com o B. Boa, boa, boa. Vou lá atrás, vou lá atrás do Ziggs. Boa, boa, boa. Vou lá atrás do Ziggs. Slow, slow, slow. Tá bom? Tá sem flash. Tá sem flash. Tá sem flash. Boa, b****. e aí o sol na cabeçada já caiu sim eu vou tirar pink aqui eles vão eles podem subindo ok não vira nele não vira nele e o tempo é bom isso aí não tá ruim tá ruim tá ruim tá demais os cara cortou se eles estão dando match assim não é que já tava mal posicionado eu já tava bambiando para defender o mid ele vai querer voltar talvez não dá cara da cara pega a visão com a roupa eu vou eu vou entrar eu vou ter para você para a gente ganha faz eu vou ter para o carro efeita 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 caralhavora que perdeu né mano joga para o reset do gato nasceu um carro nasceu um carro gato já morreu nasce 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 vai ficar na mão da marners o que é isso carai que isso não adianta vindo 50 50 filhão não aprendem vai fazer isso pode engajar aqui nós ganhamos na mesma calma calma lá também não leva dano bom como é que vocês hanam que é ficar deepest tadinho do tru clinhas eu tô bem eu tô bem não leva o dano e tomou e cá ai fofo lacs Me dá pra mim, me dá pra mim? Me ajuda, me ajuda no Viego, me ajuda no Viego aqui Viego, Viego Joga o meu conheço, joga o meu conheço Certo, certo, certo Calma, calma Mata ele, mata ele Ele ganha, ele ganha Ele ganha, ele ganha Só vai mid Joga a situação aqui 2k Eu tenho tudo, Matos Caralho, o drop agora Jogou bem e cagou Eu não faço Mete para, mete para Olha, olha, olha Olha o Hakan aqui O que? Matei o Zigue, matei o Zigue Hakan on vida, matei Tu ele, tu ele É nossa, é nossa Atrox Eu nunca perco na saideira 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 Mano, isso é genial rapaz, isso é genial Mas eu acho da hora pra caralho mano Os cara tão 0 barra todos no campeonato, tá ligado? 14 barra 13 Fodidos em penúltimo Mas você vê que os cara tão jogando com vontade, tá ligado? Os cara tão com vontade de jogar mano Isso é o mais importante de tudo Passando fome 4 barra 13 Penúltimo colocado no campeonato Foda-se 4 barra 13 Passando fome Mas os cara dão um jeito Eu nunca perco na saideira 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 Mas talvez tenha sido a saideira do Truclinhas Do Brasil Talvez o último game Vamos ver Futuramente a gente vai ver o que acontece Quem sabe aí a galera do chat A gente não faz uma vaquinha Pra contratar o Truclinhas, né? Pode acontecer, pode acontecer Futuramente vamos ver Vê o Twitter do Prêmio Esporte Brasil O que que eles fizeram lá?